Acne em gatos, conhecida como acne felina, é aquela sujeira no queixo do gato. Muitas vezes tem a aparência de vários pontinhos pretos no queixo do gato, para falar a verdade, aquilo é um sebo oleoso. Mas daí começam as dúvidas. O que é acne felina ou acne no gato? O gato vai morrer com acne felina? Existe algum remédio para acne felina que resolva todos os problemas? Qual pomada para acne do gato é recomendada? Acne no gato é igual a acne dos humanos? Se você tem essas outras tantas dúvidas, vamos resolver todas elas neste episódio do podcast Pet Vet Love. Sempre a primeira pergunta que surge é O que é acne no gato? E em seguida vem a segunda pergunta Acne felina e acne no gato são a mesma coisa? Já vamos começar pela resposta mais simples Sim, acne no gato e acne felina é a mesma coisa, apenas a nomenclatura que muda. A acne do gato é encontrada quase exclusivamente no queixo e no lábio inferior do seu gato, onde os folículos capilares ficam obstruídos com um material oleoso chamado sebo. Alguns gatos podem ter apenas um episódio de acne, enquanto outros têm problemas recorrentes ao longo da vida. Frequência e gravidade de um surto de acne pode variar em cada animal. Uma infecção bacteriana secundária geralmente acaba acontecendo em gatos com acne. A causa da acne felina não tem relação com idade, sexo ou raça, então eles não são determinantes para a condição do aparecimento daquela sujeira preta no queixo do gato. A acne em gatos pode ser desenvolvida por maus hábitos de higiene ou anormalidades na superfície da pele do seu gato. Uma das principais causas da acne felina é o entupimento dos poros. Uma produção de óleo ou função imune barreira que retardam e impedem a entrada de moléculas e agentes infecciosas. Ela também pode ser causada por causa do arranhar excessivo, onde é repetidamente esfregado na pele. O bloqueio dos poros da pele que é causado pelo excesso de sebo ou queratina é uma causa predisponente. É mais comum em gatos com pele oleosa. Mas se você neste momento está relacionado à pele oleosa do gato e à pele oleosa dos humanos e isso acaba em acne, você está errado. Não existe relação entre acne do gato e acne do humano. A acne felina é identificada pela descoberta de cravos no queixo do gato ou protuberâncias que drenam pus. Não esqueça que se você tiver alguma dúvida, não deixe para depois, e já vai colocando agora nos comentários. É importante observar a evolução da acne felina, caso apresente inchaço do queixo e lábio inferior pode indicar que a acne no seu gato pode estar ficando preocupante, e uma visita no seu veterinário seria interessante. Uma condição semelhante pode ser causada por uma reação alérgica à borracha ou alimentos que são colocados em potes plásticos para comida e tigelas plásticas de água. Nesses casos, basta mudar para aço inoxidável ou cerâmica que o próprio sistema imunológico do gato vai reagir e resolver o problema da alergia. Os primeiros sintomas de acne em gato são Sinais de pontinhos pretos no queixo do gato Esses pontinhos pretos parecem muito como uma sujeira no queixo do gato, podem ser chamados de cravos também, mas não tem nenhuma infecção. Outro sintoma da acne felina é o aparecimento de pústulas vermelhas com acúmulo de pus. As pústulas aparecem quando a acne fica infeccionada. Apresentar coceira pode indicar mais um sintoma de acne no gato. E como um último sintoma da acne em felinos são as feridas. Quando o gato apresenta um quadro de infecção, ela pode gerar uma grande ferida que acaba cobrindo o nariz, boca e queixo do gato. É importante ficar observando os sintomas mais graves da acne em gatos, como desenvolver nódulos, crostas com sangramento, pústulas, queda de pelo, vermelhidão, eczema da pele e dor, que podem indicar furúnculos. Nestes casos é muito importante que o diagnóstico seja realizado pelo médico veterinário. Somente o veterinário vai conseguir descartar quaisquer outras condições como sarna, infecção fúngica, lepra felina, alergias ou quaisquer tumores da pele ou outras neoplasias foliculares e epidérmicas, como tumores na camada externa da pele. Outros procedimentos podem ser realizados como raspagem da pele em busca de ácaros ou pelos com fungos e fazer coleta de cultura de fungos. Se você está até agora aqui, acredito que esse conteúdo está ajudando você. Se inscreva no canal, desta forma você vai estar incentivando a gente a criar mais conteúdo gratuito para pessoas como você, que ama o seu pet filho. O tratamento da acne felina começa com uma boa limpeza da área infectada com um limpador antisséptico e envolverá o uso de antibióticos e xampôs tópicos. Isso deve ajudar a limpar a acne no gato. Se os surtos da acne felina diminuírem como resultado do tratamento, interromper a medicação durante um período de duas a três semanas. Se ao tratar a acne felina e ela insistir mesmo durante o tratamento e se houver uma infecção bacteriana na pele, será prescrito uma rodada de antibióticos orais. A infecção geralmente responde à limpeza da pele duas vezes ao dia com uma pomada para a acne felina. Quando o excesso de sebo é um fator, a pele deve ser limpa com um shampoo ou mesmo sabonete para a acne felina. Uma infecção extensa ou profunda pode exigir antibióticos, por esse motivo não é recomendado tentar resolver a acne felina com tratamento caseiro. Alguns gatos podem apresentar resultados melhores com a inclusão de um alimento seco, ou se o proprietário limpar seu queixo após cada refeição. Depois que o remédio para a acne felina for descontinuado, monitorar o seu gato para possíveis recaídas. Uma das melhores formas para evitar o aparecimento da acne no queixo do gato é seguir com uma higiene constante. Neste episódio falamos sobre os seguintes temas. Número 1. Acne em gatos e acne felina é a mesma coisa, apenas a nomenclatura que muda. Número 2. A formação de pontinhos pretos no queixo do gato que parecem uma sujeira preta no queixo ou cravos no queixo do gato, podem indicar o desenvolvimento de acne no gato. Número 3. Acne em gatos não tem nenhuma relação com acnes em humanos, apenas a que são poros entupidos na pele. Número 4. A causa da acne felina não tem relação com idade, sexo ou raça. Uma das principais causas da acne em gatos é o entupimento dos poros. Número 5. Sintomas mais graves de acne felina não devem ser resolvidos com tratamento caseiro. Número 6. Remédio para acne felina varia muito em cada situação do quadro de evolução, sendo que antibióticos, pomada e sabonete para acne felina podem ser utilizados. Número 7. A melhor prevenção para acne no gato é manter a higiene para que não ocorra entupimento dos poros da pele, e assim evitando o primeiro sintoma que é a famosa sujeira preta no queixo do gato. E se você quiser mais informações sobre esse assunto é só acessar o link aqui na descrição e ir direto para o artigo completo. Se você não é inscrito no canal esse é um ótimo momento de clicar no botão inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso pode fazer a diferença na qualidade de vida do seu pet filho. Até mais pet vet lover. Tchau, tchau.